Muito bem, estou aqui com a Super Mega Util Ultra Studio Recorder 3G da Black Magic. Um dispositivo maravilhoso para você gravar ou streamar via Thunderbolt. Ela já é Thunderbolt 3.0 com esse cabinho aqui, esse cabo Thunderbolt 3.0. E que, já adianto para você, é para quem tem Apple ou computador que tenha Thunderbolt, certo? O computador tem que ter Thunderbolt. Apesar de ser parecida, Thunderbolt 3.0 não é USB 3.0, não é. Pode encaixar, pode ser igualzinho, mas são dispositivos diferentes, tá bom? Inclusive, tem uma confusão muito comum, Ultra Studio Recorder. Existe um produto idêntico que é o monitor, que serve para você ter um monitor externo, para auxiliar na sua edição, etc. Agora, esse aqui é um Recorder. E a maravilha dele é que é só esse o produto. Ele vai ser alimentado via Thunderbolt 3.0 e ele tem aqui, ó, uma entrada, ó, entrada SDI ou, não é E, é ou, uma entrada HDMI. Então, para você que vê o produto com duas entradas aqui, vai achar que tem dois inputs? Não, ele tem um input, eu vou mostrar no software, você habilita se é HDMI, se é SDI, perfeito? Quem tem dois inputs, HDMI e SDI, exatamente dois, é o WebPresenter, um outro produto muito bacana da Blackmagic, mas não é este o caso, tá certo? Então, com esse aqui, você, com o Apple, consegue fazer aí as instalações. Inclusive, eu vou agora no meu computador, que não é esse aqui, meu computador Apple, mostrar a instalação. Como todo produto Blackmagic, você vai entrar no site da Blackmagic, suporte, selecionar o produto, baixar o driver e instalar só. E lá você fala que o input é HDMI, se o input é SDI. Vamos ver como é que funciona essa instalação de perto. Olha só, nós vamos no site da Blackmagic, blackmagicdesign.com, na divisória suporte, vou selecionar o tipo de produto que eu quero instalar, que é, aí, a plaquinha de captura. E, já, automaticamente, ele já tem aqui, ó, Desktop Video para Mac OS. Vamos lá, ó, você registra o seu produto aqui, ou dá um Download Only e instala. Nós estamos instalando. Muito bem, então, ele vai identificar a sua Recorder e você vai habilitar o input desejado, SDI ou HDMI. Então, aqui no meu, no Source, aqui na fonte, eu vou adicionar aqui um dispositivo Blackmagic, tá? E, no dispositivo, ele vai achar. Muito bem, olha só, tô aqui, tô aqui no OBS, ó. Olha eu aqui no OBS, ó. Tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, OBS. E, só isso, o 3G, a Recorder, Ultra Estúdio Recorder 3G, tá fazendo o interfaceamento para o OBS. E, aí, eu posso utilizar todos os recursos do OBS, como GC, dar play em matérias, fazer streaming, gravação, através dele, pela interface do Ultra Estúdio Recorder 3G. Ó, fiquei bonito aqui dentro desse OBS, hein? Esse foi o procedimento aí de instalação e utilização da Ultra Estúdio Recorder 3G da Blackmagic. Sempre é bom lembrar que, adquirindo o produto Blackmagic em uma revenda oficial Blackmagic, além de ter a garantia Brasil, você tem o nosso suporte técnico. Tá legal? Por hoje é isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma